Não tá lá fora, ó É sem medo, não tem que ser o Jesus, não tem que ser o Jesus Cadê o Bru? O Bru tá no defraiu, isso é ele, cadê ele? Ei, carasso! Cadê o Shai? Esse véio, eu eu já vai com caixinha, cara Na surpresa, pão de rosa e tá fila o Wanzão, caralho É a gente vai campeão, é a gente vai campeão É pra vencer, é pra vencer, é pra vencer É pra vencer, é pra vencer, é pra vencer PNP vai se suger, para papapapá PNP vai se suger, para papapapá Vem bateria, meu Deus doido PNP vai se suger, para papapá Caralho É a gente vai campeão, é pra vencer, é pra vencer PNP vai se suger, é pra vencer PNP vai se suger, é pra vencer Só não mata ela essa porra PNP vai se suger, é pra vencer